Música Boa noite pra você, seja muito bem-vindo ao nosso Rio Preto News. Bolsonaro diz que reforma da Previdência poderá ser fatiada. Sorveteria Moranguinhos é mérito empresarial da ACSEDL 2018. É eleita nova mesa diretora da Câmara Municipal de Unaí. Diretoria da Amirti se reúne com vice-governador eleito Paulo Branti. IPVA 2019 já pode ser pago. E Moro anuncia secretários para Ministério da Justiça. As infecções por fulgos multiresistentes se tornam mais comuns. França deve suspender reajuste de impostos sobre combustíveis. Tudo isso e muito mais é o que você vai conferir agora. Música Olá, já está no ar o Rio Preto News. E em uma reunião especial na Câmara Municipal de Unaí, foi realizada a eleição da mesa diretora que comandará o poder legislativo em 2019. Duas chapas foram formadas para concorrer à mesa diretora da Câmara Municipal de Unaí. Veja a chapa vencedora na reportagem. Aconteceu a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Unaí. Duas chapas foram registradas. A chapa A foi composta pelo presidente Carlinhos do Demóstenes, vice-presidente professor Diego, primeiro secretário Valdir Porto e segundo secretário Silas Professor. Já a chapa B foi composta para presidente por Tião do Rodo, vice-presidente Paulo César Rodrigues, primeiro secretário Valdir Mique Silva e segundo secretário Olímpio Antunes. Após a votação dos 15 vereadores, a chapa A foi eleita, tendo como presidente o vereador Carlinhos do Demóstenes, obtendo nove votos. Já a chapa B, representada pelo vereador Tião do Rodo, obteve seis votos. O presidente eleito, Carlinhos do Demóstenes, falou com a nossa equipe. A população pode esperar sinceridade, honestidade, que eu, quando lancei a minha candidatura, eu prometi para a chapa, para administrar a Câmara para o povo unaiense, junto com os efetivos, junto com os 15 vereadores, não quero ser egoísta, não penso só em mim. Para analisar um projeto, eu vou precisar do corpo técnico da Câmara e também dos vereadores. E também quero trabalhar junto com a chapa, que são vereadores de alto nível, de grande competência. Então, a população de Unaí pode ter certeza que eu vou tentar fazer o melhor de mim, com sinceridade e com honestidade. Acima de tudo, vou trabalhar para o povo de Unaí, que me colocou aqui dentro. Criada em 23 de setembro de 1986, a fábrica da sorveteria Moranguinhos sempre foi uma empresa familiar. Sendo seus fundadores e proprietários o Paulo Luiz Pereira e sua esposa Eliana Oliveira Zica Pereira. Hoje conta com o dinamismo, capacidade e a determinação de Bruno Pereira, filho mais novo do casal, na administração da Moranguinhos. E mais uma vez a sorveteria foi eleita como referência pelo mérito empresarial da ACSDL. Os empresários da família Moranguinhos, Paulo Pereira, Bruno e Arthur, receberam o certificado e troféu do mérito empresarial da ACSDL de 2018. Título merecido após a sorveteria Moranguinhos ser eleita como a melhor sorveteria pelo voto popular. É uma renovação, é uma esperança a mais e o que a gente pode contemplar nisso aí é agradecer aos clientes pela confiança, pela credibilidade, né? E não é só pensar mais um ano, não é isso. Cada ano é diferente, cada ano, porque vai mudando os clientes também, tem os clientes tradicionais, tem os novos, mas é uma nova etapa. E o que a gente só temos é agradecer a essa votação. Alegria em dobro para Eliane Oliveira e Paulo Pereira, ao ter o reconhecimento da sociedade de Unaí e também pela sucessão familiar, uma vez que o filho Bruno está à frente da administração da Moranguinhos. Eu sempre falo que agradecer muito o reconhecimento dos empresários, mas agora eu tenho que agradecer ao Bruno. Porque o Bruno, é muito difícil passar por uma sucessão familiar com qualquer empresa. E o Bruno, ele nos surpreendeu demais. Ele tem uma capacidade, ele é tão bom no que ele faz, sabe? A preocupação que tem com cada produto que vai para o consumidor, sabe? E o consumidor está reconhecendo isso, porque o Bruno hoje está administrando a empresa. E eles estão reconhecendo e estão votando cada vez mais. Eles estão dando mais créditos ainda à Sorveteria Moranguinhos. O Bruno é o meu esteio agora, né? Ele é que resolve as coisas, ele está na frente de tudo. E eu agradeço muito a competência, a capacidade que ele tem de administrar e de tratar a empresa com muito carinho. Assim, a Sorveteria Moranguinhos conquista novos clientes a cada dia, graças à sua variedade e qualidade. Sorveteria Moranguinhos, Matriz, Rua Calisto Martins de Melo, 167. Fone 3676-5000. Sorveteria Moranguinhos, emérito empresarial da ACS-DL 2018. Além de oferecer todo o serviço contábil e assessoramento para que os resultados de seus clientes se multipliquem e tenham uma boa visão de organização, a contabilidade dinâmica, sabe que o empresário necessita ter tranquilidade para poder tomar as decisões e, por esse motivo, trabalha todos os dias para oferecer confiança e assessoria de qualidade. E em 2018, a contabilidade foi certificada mais uma vez como empresa referência em sua atividade em Unaí. Haja coração para tanta alegria. Este foi o sentimento da empresária Lucinalva Caetano ao ser agraciada com o mérito empresarial da ACS-DL de 2018, juntamente com a sua filha, que auxilia na administração da empresa. Uma grande honra. Eu tenho que agradecer a Deus, as minhas colaboradoras e aos meus clientes que depositaram em mim essa confiança de trabalhar para eles, de ser essa aliada na tomada de decisões. Para Lucinalva, os princípios da honestidade, seriedade, transparência e compromisso com o cliente sempre serão preservados, graças à sucessão familiar. Claro, eu acho que é uma sucessão forte. Eu acredito muito nessa sucessão. Justamente, a gente está cada vez fazendo mais treinamentos com a equipe, treinamentos internos, treinamentos externos com os nossos funcionários e com a gente mesmo. E principalmente, estamos investindo no atendimento direto com o cliente, sabendo a realidade daquele cliente, para saber como que vamos melhor atender a necessidade dele. Desde 2010, a contabilidade dinâmica é referência na prestação de serviços contábeis. A satisfação do cliente é o alicerce da empresa que cresce a cada ano. Sim, hoje nós estamos também mais próximos do nosso cliente, através do nosso telefone fixo, 36764611, bem como também no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E vamos estar cada vez mais presentes nessas redes. O sentimento hoje é de alegria. Muita alegria, muita alegria. Muita paz, muita saúde, muito entusiasmo, muita prosperidade. E conte com a gente. Contabilidade tem que ser dinâmica. Contabilidade dinâmica. Contabilidade dinâmica. Avenida José Luísa de Juto, 507. Telefone 36764611. Contabilidade dinâmica. É mérito empresarial da CSDL de Unaí 2018. E não perca a seguir. Diretoria da Mirte se reúne com o vice-governador eleito, Paulo Brante. E IPVA 2019 já pode ser pago. Não sai daí que eu volto já, já. Em dezembro, a TV Rio Preto será Digital HD. Digital HD. Alta definição de imagem e som. Já estamos de volta e vejo a previsão para o tempo e a temperatura para esta quinta-feira. Em Unaí, a máxima é 32, com mínima de 23 graus. Em Buritis e em Arinos, a máxima é 31, com mínima de 24. Em Paracatu, máxima 31 e a mínima é 22. Em João Pinheiro, a máxima é 30, com mínima de 21. Em Dom Bosco, a máxima é 33 e a mínima é 23 graus. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. E vamos de notícia regional. Rádio Difusores tiveram a oportunidade de conhecer o vice-governador eleito, Paulo Brante, em um encontro realizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, a Amirti, em Belo Horizonte. Mais de 20 representantes da associação estiveram presentes na reunião, que teve o intuito de aproximar o meio da radiodifusão do futuro governo. O almoço que aconteceu no restaurante do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, deu a oportunidade dos radiodifusores conhecerem o vice-governador eleito, Paulo Brante, além de apresentar a Amirti para o companheiro de Zema, à frente do Estado, a partir do próximo ano. Isso vem mostrando cada vez mais a força da associação, retomando essa força política que é importante ter. É importante também para o Estado saber quais serviços que a associação presta e a capilaridade da nossa associação por todo o Estado de Minas Gerais. Então esses encontros são importantes, principalmente agora no início do governo, para que a gente alinhe algumas ideias e para que o nosso setor, de repente, possa vir a ser privilegiado. A gente tem que fazer esse trabalho para mostrar, para aproximarmos dos governantes, para mostrar a força do rádio, né? A força da TV, a força do meio de comunicação, principalmente dos rádios, das rádios e do interior, porque Minas é um país, é o tamanho de um país, então a gente precisa mostrar a nossa força. É importante nós estarmos junto com quem foi eleito, porque está com o camor da sociedade, do nosso povo, sabendo agora e conhecendo a realidade dos fatos. E o vice-governador Paulo Brandt, que eu conheço há algum tempo, convivemos há muito tempo, e ele é muito aberto e muito observador. Ele capta aquilo que é apresentado a ele e começa depois a buscar alternativas e colocar em prática. Então, primeiro, importantíssimo estar junto do governador, do vice-governador e de toda a equipe. Este já é o segundo encontro da diretoria da Amirte com os futuros governantes. Em novembro, o governador eleito, Romeu Zema, e o senador eleito, Carlos Viana, estiveram na sede da entidade para um café com os radiodifusores. Na ocasião, eles tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e conhecer as demandas do setor em Minas. É importante porque nós vivemos na sociedade, e em sociedade se faz política. Se faz política na sua casa, se faz política na sua empresa. Então, a entidade, ela representa hoje 420 associados que querem que a associação se posicione. É importante que a gente tenha um bom relacionamento a nível estadual, a nível federal, para que os anseios e as defesas dos nossos associados sejam alcançadas. Minas é um estado que parece um país, e a comunicação aqui tem que ser muito bem feita, porque como se comunicar de Capelinha até Carmo do Rio Claro, do Triângulo até a região centro-oeste. Então, essa comunicação passa por nós. É muito importante que essas pontes sejam mantidas. Durante o encontro, o vice-governador eleito falou sobre a importância de uma associação como a Amirte para a melhoria da comunicação em Minas, e ainda ressaltou a relevância dos meios rádio e TV junto ao governo. Reforçar a importância de entidades como essa. O Partido Novo, uma das bases filosóficas do Partido Novo, é trabalhar com a sociedade, com as instituições da sociedade civil. E a Amirte, ela representa, ela é legítima representante desse setor que é fundamental para o Estado. Muito se diz hoje da força das mídias sociais, que é inegável, mas a, digamos, a mídia tradicional, o rádio e a televisão, ainda são fundamentais. Quer dizer, a conjunção das mídias é que faz a comunicação moderna. E o governo precisa muito da comunicação, para comunicar a verdade para a sociedade mineira. A gente está assumindo o Estado numa situação muito difícil, vamos começar a equacionar os problemas, vamos começar a resolver, mas vai ser fundamental que o governo comunique para a sociedade o que está sendo feito, com toda a transparência. A comunicação é uma peça vital do processo de governança em Minas Gerais. Na ocasião, perguntado sobre a situação econômica do Estado, Paulo afirmou que depende do governo federal, mas que os primeiros passos do presidente eleito, Jair Bolsonaro, junto à sua equipe, trazem boas esperanças para ele e Zema. A gente depende um pouco do governo federal, então, nesse sentido, os sinais da política econômica do governo do Jair Bolsonaro são muito boas, a perspectiva da economia no ano que vem é muito melhor, e do ponto de vista de Minas, o que a gente vai fazer, o que é que é? É melhorar drasticamente o ambiente para que se empreendam no Brasil. O câncer de próstata é responsável todos os anos pela morte de cerca de 13 mil brasileiros. E a campanha de prevenção é mais uma oportunidade para quebrar o preconceito e tentar levar os homens aos consultórios. Depois de uma rápida consulta, da conferência dos resultados e de uma boa conversa com o médico, o sorriso para confirmar que tudo está bem. A gente vai todo ano fazendo esse exame de prevenção. É só a prevenção. Essa prevenção é fundamental no caso do senhor? Todo ano. Todo ano. Todo ano tem que fazer. Assim como o Raimundo, milhões de brasileiros acima dos 50 anos precisam fazer o exame de próstata regularmente. E mesmo que você não tenha um plano de saúde, o SUS oferece indicações para prevenir esta doença. Neste posto de saúde, por exemplo, os pacientes são encaminhados para clínicas onde podem fazer o exame de sangue e o de toque. O paciente deve buscar o seu centro de saúde e passar por uma consulta com o médico de referência da sua equipe. E aí vai ser feita uma avaliação se o paciente tem indicação ou não de fazer algum procedimento do atendimento com o especialista. Se nesse atendimento o médico do centro de saúde identifica que o paciente precisa passar pelo toque ou por algum outro procedimento que só o urologista tenha condições de fazer, aí ele faz o encaminhamento e aí a consulta é marcada para um dos centros de referência secundária. O câncer nesta parte do corpo masculino ainda é uma das maiores causas de morte no país, com cerca de 13 mil óbitos por ano. O Instituto Nacional do Câncer estima 68.220 novos casos da doença em 2018 e o Novembro Azul está aí para deixar o preconceito de lado. Os homens, de um modo geral, têm muita dificuldade de procurar atendimento médico. O homem foge, o homem é meio que criado para ser o sexo forte, tem dificuldade de aceitar a sua fragilidade e não vai ao médico. Muitas vezes ele acaba sendo levado pelas próprias parceiras que o obrigam a se cuidar. E quando fala da parte da próstata, do câncer de próstata, existe ainda um preconceito maior, uma dificuldade maior por causa do toque retal, que é um exame simples que faz parte dessa investigação do câncer de próstata. No mês da conscientização masculina, o alerta para que o homem tome cuidado não só com a próstata, mas também com o corpo inteiro. Durante todo o ano, o homem deve procurar sim, deve se cuidar, e se cuidar não só da próstata, mas se cuidar tendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física, evitando o tabagismo, que a gente sabe que tudo isso vai ter um impacto muito positivo, não só no câncer de próstata, mas evitando outros problemas de saúde. Os proprietários de veículos já podem pagar o IPVA 2019. A data limite para o pagamento da primeira parcela vai até o dia 18 do 1. E de acordo com o final da placa do seu veículo. Este ano, a novidade é o programa que vai dar desconto para o bom pagador. A expectativa do Estado é arrecadar cerca de R$ 5,5 bilhões com o imposto. Proprietários de carros com placas final 1 e 2 têm até o dia 14 de janeiro para pagar a primeira parcela do imposto. A escala segue até o dia 18 de janeiro. Para os veículos com finais 9 e 0, quem optar por pagar o IPVA de uma única vez, terá 3% de desconto. A Secretaria de Estado da Fazenda diz que haverá redução da base de cálculo, 3,17% em relação ao IPVA 2018. Essa variação é em função da depreciação do veículo. O veículo, a base de cálculo é a tabela FIP. Então, a cada ano, o veículo é depreciado. Então, como ele é depreciado, o valor do IPVA a cada ano diminui. A Secretaria também criou um programa para o bom pagador. O contribuinte que tiver com todos os débitos em dia nos dois últimos anos, terá automaticamente 3% de desconto na guia de 2019. Ou seja, quem pagar em cota única pode ter até 6% de desconto. O desconto é no Renavan, ele é do carro, não do contribuinte. Enquanto se o contribuinte vender esse carro, ele vai vender esse carro já com desconto. Ele acompanha o carro e não o contribuinte. O Estado pretende arrecadar R$ 5,44 bilhões com o IPVA 2019. Esse valor é 7% a mais do que o previsto para 2018. Em Minas Gerais, quase 10 milhões de veículos são tributáveis. Além do IPVA, os proprietários têm que arcar com a taxa de licenciamento, no valor de R$ 102,41. O pagamento deve ser feito até o dia 1º de abril. A escala de pagamento completa pode ser consultada pelo aplicativo IPVA-MG ou então pelo site fazenda.mg.gov.br. A secretaria alerta ainda que não envia nenhum boleto por correio ou por e-mail. E a seguir, Bolsonaro diz que reforma da Previdência poderá ser fatiada. E Moro anuncia secretários para Ministério da Justiça. Não sai daí que eu volto em um minuto. Em dezembro, a TV Rio Preto será Digital HD. Digital HD. Alta definição de imagem e som. Nós já estamos de volta e vamos ao noticiário nacional. O futuro ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, anunciou mais dois nomes para a pasta. O secretário executivo será Luiz Puntel, delegado da Polícia Federal. E o novo secretário nacional de Segurança Pública vai ser o general da Reserva, Guilherme Teófilo. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu pela primeira vez, desde que foi eleito, bancadas de partidos, deputados do MDB e também deputados do PRB. Até agora ele tinha se concentrado em bancadas temáticas, como a dos coralistas e também a dos evangélicos e frentes parlamentares, como a da saúde. O Bolsonaro conversou com os jornalistas aqui na saída dessas duas reuniões, começou por 10, 11 minutos aqui com a gente e disse que não vai ter toma lá da cá, reafirmou que não vai ter toma lá da cá no governo dele. Diz que não vai trocar votos no Congresso por cargos em ministérios ou empresas estatais, por exemplo. O PRB saiu da reunião dizendo que tem 80%, que 80% da pauta inicial de Jair Bolsonaro coincidem com o pensamento do partido, mas não prometeu apoio automático. Já o MDB disse que no curto prazo será independente. Foi um dia longo, um dia cheio aqui em Brasília, nesse governo de transição e a gente preparou uma reportagem com os pontos mais importantes. Começando com dois novos anúncios no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que será comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Veja aí. O atual secretário nacional de Justiça, Luiz Pontel, vai subir de posto e virar o número 2 do Ministério de Moro, o secretário executivo da pasta. Já o secretário nacional de Segurança Pública vai ser o general Guilherme Teófilo, que ficou em segundo lugar na disputa pelo governo do Ceará este ano. O general concorreu pelo PSDB e se desfiliou depois disso. Com esses dois nomes, já são seis os nomes definidos por Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Combater a corrupção e desarticular o crime organizado são as principais bandeiras de Moro. Tarefas que ele também pretende cumprir na parte do Ministério do Trabalho que ele vai herdar. A pasta vai ser dividida entre os Ministérios da Economia, da Cidadania e da Justiça. Há uma intenção de transferir essa parte do registro sindical para o Ministério da Justiça. Não é um setor que houve muita corrupção no passado. O objetivo dessa transferência é, sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, eliminar qualquer vestígio de corrupção. Em mais uma semana em Brasília, o presidente eleito recebeu o embaixador do Japão e as primeiras bancadas partidárias, MDB e PRB. Até aqui, Jair Bolsonaro havia se reunido apenas com bancadas temáticas, como a dos ruralistas e a dos evangélicos. Ontem, pelo Twitter, o MDB disse que vai manter uma independência ativa ao novo governo e que, no curto prazo, não vai ser oposição nem base. Só que um dos filiados ao partido é Osmar Terra, que vai ser ministro de Bolsonaro. Assim mesmo, o líder da legenda na Câmara reforçou que a indicação não foi do MDB. O MDB não reivindicou cargos, não tem pretensão de indicar ninguém no governo, mas tem a responsabilidade de debater uma agenda programática, uma agenda que possa significar geração de empregos, melhora na economia, melhora na qualidade de vida da população. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou em Brasília que a reforma da Previdência em seu governo poderá ser aprovada em diferentes fases. Segundo ele, há uma forte tendência de começar a votação pela idade mínima. O repórter Paulo Leite tem mais informações. Vamos ver? Bolsonaro falou sobre uma série de outros assuntos e eu destaco dois aqui. Reforma da Previdência e também Ministério do Trabalho. Sobre reforma da Previdência, ele defendeu a reforma e disse que começaria, deve fatiar a reforma e destacou aí a idade mínima, a favor de uma idade mínima e a favor também de trabalhar dois anos. Todas as pessoas trabalham dois anos a mais, mas com diferenciação de idade para homem e também de idade para mulher. Sobre Ministério do Trabalho, ele criticou a atual estrutura do Ministério do Trabalho, disse que não se trata de um ministério e sim de um sindicato, lembrando que o Ministério do Trabalho será dividido em três, entre os Ministérios da Economia, da Cidadania e da Justiça. Veja aí o que o presidente eleito falou sobre o Ministério do Trabalho. Essa parte do trabalho, elas são de recordações aqui que não faz bem à sociedade. Ali funcionavam como um sindicato do trabalho e não como um Ministério do Trabalho. Nenhum trabalhador vai perder seus direitos, até porque todos estão garantidos aí no artigo certo da Constituição. Então, nenhum trabalhador vai ser prejudicado tendo em vista a não existência a mais do Ministério do Trabalho. As infecções hospitalares causadas por fungos multiresistentes devem se tornar cada vez mais comuns, segundo o pesquisador do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, João Nóbrega de Almeida Júnior. Para entrar nesta coleção de fungos causadores de doenças, é preciso usar roupa especial. Entre eles está o Lomentospora prolificans, responsável pela morte de um jovem de 17 anos no fim do ano passado. Foi o primeiro registro de morte causada por este fungo no Brasil. O organismo dele não lutava bem contra as bactérias e os fungos. Ele já tinha feito infecções fúngicas anteriores, que deterioraram o pulmão dele. Então, o pulmão dele ficou com várias lesões antigas e, provavelmente, algumas delas deviam estar colonizadas com esse fungo. O Lomentospora prolificans dificilmente causa doenças em pessoas saudáveis, mas é agressivo em quem tem problemas imunológicos. O fungo está presente no solo, em plantas e em água poluída. A partir do pulmão, ele entra na corrente sanguínea e pode atacar outros órgãos, como o cérebro e os rins. O uso de fungicidas nas plantações colabora para o aparecimento desses fungos super resistentes. Isso porque, quando o agrotóxico é aplicado, os fungos mais fracos morrem. Só que os mais resistentes sobrevivem e se proliferam. A descoberta não é motivo para medo, mas é um alerta para os serviços de saúde que tratam pacientes com baixa imunidade. No quarto, tem que ter uma higienização frequente, não pode ter nada que possa eventualmente estar contaminado, como eu falei, vaso de plantas. Então, por exemplo, se algum familiar visitar com vaso de plantas, obviamente ele vai ser barrado. O governo da França anunciou ontem a suspensão do novo aumento dos impostos sobre os combustíveis a partir de janeiro, que foi a primeira das reivindicações dos coletes amarelos, cujos protestos levaram a uma crise social sem precedentes. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro francês, Edouard Philippe. Ele citou a onda de manifestações pelo país e disse que é preciso ser surdo ou cego para não ver a insatisfação dos franceses. Filipe também afirmou que a decisão deve trazer paz e calma ao país, para que o governo possa negociar com os manifestantes. No parlamento, a oposição diz que a medida é insuficiente. O secretário do Partido Comunista, Fabien Rousseau, afirma que a insatisfação é profunda e que os franceses querem mais comida na geladeira e no prato ao fim do mês. Os coletes amarelos protestam há três semanas contra o aumento dos combustíveis e o alto custo de vida. No domingo, uma manifestação em Paris teve confronto com a polícia e mais de 400 pessoas foram presas. Mesmo após o anúncio, manifestantes no norte do país bloquearam uma rodovia. Este homem diz que o movimento tem outras demandas e que o governo precisa oferecer mais que a suspensão de impostos. E essa é a edição do Rio Preto News de hoje. Fica por aqui. A você uma excelente noite. A gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho